No dia 29 de agosto de 2016, caía como uma bomba nos noticiários das diversas mídias A separação de William Bonner e de Fátima Bernardes O fato veio intrigar muita gente, pegou muitos de surpresa E o que se vê nas redes sociais, na internet, nas mídias Pessoas que externam seu sentimento, dizendo não acreditar mais no amor William Bonner e Fátima Bernardes São dois ícones da televisão E as pessoas se inspiram neles Tinha um casamento perpetuado ao longo de 26 anos E que chegou ao fim Os fatos intrigantes que permeiam os acontecimentos que culminam nessa separação Intrigam pessoas que acreditam no amor William Bonner Nome artístico de William Bonner, Júnior Nasceu em Ribeirão Preto em 1963, no mês de novembro É um jornalista, publicitário, apresentador e escritor brasileiro É editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo Posto que lhe garantiu a posição de jornalista de maior credibilidade no país Fátima Bernardes Fátima Gomes Bernardes Bonner Nasceu no Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1962 Ou simplesmente Fátima Bernardes, como é conhecida É uma jornalista e apresentadora de televisão brasileira Entrou na Rede Globo em 1987 como atriz E depois ficou nacionalmente conhecida em 1989 Apresentando o Jornal da Globo Passou também pelo Fantástico Jornal Hoje, Jornal Nacional Onde ficou de 1998 a 2011 A partir de 2012 passou a ter um programa próprio Durante as manhãs na Rede Globo Chamado de Encontro com Fátima Bernardes Estes dois personagens polarizam a atenção Por serem jornalistas De grande pujança E que São ícones representativos No jornal Meu internauta Você que está decepcionado Com este episódio Decepcionado no amor Conforme declarações que se vê Na internet Nas mídias Pessoas altamente decepcionadas E que já não acreditam mais no amor Quero dizer-lhes O amor Eros O amor paixão É o amor louco Ele é passageiro É fêmero Segundo a ciência Que dá uma definição Para Este amor É um choque Neurohormonal Disparado por uma série De reações bioquímicas Está latente Nas próprias pessoas Ele é A atração Sexual Que sente O indivíduo Pelo sexo O oposto Este amor Ele é passageiro Ele é decepcionante E se contrasta Com o verdadeiro amor O amor Ágape Que É oriundo Do próprio Deus É o amor Verocinho É o amor Que é permanente Então Vale dizer aqui Não se decepcione Com este amor Não perca a esperança Porque No amor Verocímil De Deus Que é uma partícula Ensejada Ao homem Ou a mulher E quando isso se materializa Na vida Então Não é decepcionante É o amor Verocímil Aquele amor Que era O paixão Louco É decepcionante Então saiba Distinguir Estes Amores Acredite na família Acredite no casamento No rosto Destes dois personagens Se pode Inferir Uma felicidade Uma felicidade Aparente Casados Tiveram um casamento Duradouro De 26 anos Porém Algo Começa a acontecer No capítulo 5 de Mateus Versículo 28 Jesus observa Sobre o olhar Impuro Os perigos Que pode Incorrer Numa forma Impura De olhar Fátima Bernardes Teve Um casamento Perpetuado Ao longo De 26 anos E nesse íntere Nasciam Os trigêmeos Os rostinhos Dessas crianças Materializam A face De uma família A célula Máter Da sociedade A célula Que compõe A sociedade Ela Jamais Esperaria A fatalidade De uma separação William Bonner E Fátima Bernardes Tiveram Tiveram Um casamento Duradouro Comemoraram Bodas De Prato 25 anos Mas Ao completar 26 Se separam Tiveram Tiveram Ao longo Desses 26 anos Dias Saudáveis Dias Esperançosos A vida é assim Surpreendente Estamos Expostos A fatalidades A fatalidades E a desentendimentos As crianças Os trigêmeos Foram crescendo Se tornaram Adoracentes E jovens Compõem esta família Uma família Aparentemente feliz Mas que teve A sua Fragmentação A sua Ruptura Aos 26 Anos De convivência Posso Posso Imaginar Que Em nenhum Momento Nenhum Membro Dessa Esperava Esta Separação Mas Isto Veio Acontecer O que pode ser Encarado Com naturalidade Apesar Da ruptura De uma família Aqui Da fragmentação De uma família Porém É um fato Que deve ser Encarado Com naturalidade O mundo Não se acabou Pode haver Recomeços E pode haver Novas Perspectivas A observação De Jesus No capítulo 5 Versículo 28 Sobre o olhar Maju Maju É um personagem Que aparece aqui Sorrateiramente Profissionalmente Bem sucedida Veja a biografia De Maria Júlio Coutinho Jornalista É uma jornalista Apresentadora De televisão E comentarista Brasileira Segundo Wikipédia Ela nasceu Em 10 de agosto De 1978 Tem 38 anos Nasceu em São Paulo É brasileira O seu cônjuge É Agostinho Paula Moura Desde 2009 Fez faculdade É filha de João E Zilma Coutinho No maior código De ética Que se tem conhecimento Tem uma assertiva Que diz assim O temor do senhor É sabedoria E o desveste Do mal Inteligência Maju Não queremos aqui Desmerecer Seu prestígio Seu profissionalismo Na área de jornalismo Mas Observar Que O olhar impuro Pode levar A caminhos Escabrosos A fragmentação Da família Pode destruir Relacionamentos Pode destruir Casamentos O amor Eros O amor Louco Ele é Fêmero Não é Duradouro Pode durar Dois anos É o fogo É o choque Neuro hormonal Disparado por uma série De reações Bioquímicas E que os nossos Internautas Devem Diferenciar Não perder A esperança No amor No casamento Na família Porque O verdadeiro amor Não morre Às vezes adormece Para um desperto Melhor O que morre É o Eros É o amor Louco É o amor Paixão Esse é decepcionante Esse não é Verocímio Não possui as características Oriundas Do próprio Deus Porque o verdadeiro amor Tudo sofre Tudo suporta Está presente Está presente nos momentos Difíceis Na doença Na angústia Na pobreza Não se insuberbece Não trata com leviandade Tudo suporta Não queremos desmerecer Aqui O comportamento Desses dois profissionais Mas queremos observar Que Este episódio Que foi notório E que roubou A cena Do próprio impeachment Da Dilma Rousseff Se sacramentando Como Mais Preocupante Do que o próprio impeachment E assumindo As rédeas Da opinião pública Deve ser observado Por todos E que Precisamos Diante De situações Congênese A essa Nos comportarmos Conforme observou Jesus Em Mateus 5 E 28 Quando Observa Que o Olhar impuro Traz Consequências Sinistrias Para Um relacionamento Todos nós Que somos Casados Precisamos Tomar Com lição As palavras De Jesus E nos Desviar Do mal Conforme A assertiva Bíblica De Jó 28 E versículo 28 O temor Do senhor É sabedoria E o desviaste Do mal Inteligência Do mal De Do mal Do mal Coincum O Do mal